Eduarda, você conseguiu mais uma vez realizar o que queria. Quando eu era criança, morava na fazenda, tudo muito lindo, animais, família unida. E eu, como a maioria das crianças, adorava animais. Até um dia em que eu vi o meu pai matando uma vaca, eu fiquei com raiva muito grande porque eu confiava muito no meu pai. E nunca esperava vê-lo fazendo aquilo. Ele me fez ficar com tanta raiva, ao ponto de perder a confiança dele e de todos. E pensar que qualquer um pode estar querendo fazer alguma coisa contra mim. E antes disso acontecer, eu mato, claro. É, e é assim que eu vivo. Mas agora não tem mais jeito. Basta desconfiar da tua boa amizade. Aí eu vou aí, pá, te mato com a minha pistolinha de atimação. Mas enfim, não tô aqui pra contar a minha história. E sim pra relembrar um dos assassinatos que eu mais sonhava e consegui. Ah, mas como foi perfeito. Vi que matar é muito bom. Mas se matar alguém que confia em você, caramba, é melhor ainda. Consegui matar aquele imbecil e deixar aquele cilinho chato e gela por aí, sofrendo sozinha. Oi gente, meu nome é o Daís Micaela e tenho 15 anos. Sou assim como vocês estão vendo. Totalmente demais. Minha mãe vive pegando no meu pé porque eu ando assim, porque eu gosto de balada, porque eu me arrumo, me ajeito. Mas eu não ligo não. Não tô nem aí não. Com licencinha que eu vou me arrumar pra ir pra balada antes que ela chegue. Imagina uma pessoa como eu, estressada. Fui inventada pra aquele shopping. Shopping UOL. Não confio. Não confio em shopping. Encontrei dois amigos no shopping. Não confio. Tinha lá dois amigos, eu no shopping. Dois amigos. Dois amigos. Milene e Vinicius vieram do inferno pra me aperrear. Do inferno, sabe? Caningado. E me dizendo que eu sou nervoso, que eu tenho um tique nervoso, que eu... Alguém me acha nervoso aqui? Oi, mamãe. Seu idiota. Agora eu vou ter que refazer toda a minha maquiagem. E aí, querida? Tramas da senhorita, pensa que vai toda emperiquitada. Pra balada com o Gustavo, querida. Balada, adoro. Que gostoso? Menina, você pensa que vai. Mas nunca se iluda que eu vou deixar você sair da balada com aquele menino que engravidou. A menina do 602. Mas nem que a Xuxa vinha se vender box na porta do prédio. E o que é que eu tenho a ver com isso? Com a Xuxa ou com a box? Não, né, imbecil? Porque ele tem engravidado a garota lá. Se ele engravidou, é problema dele. Ah, não enche, Vitor. Eu tenho que pedir ajuda a todos os meus santos. Vá, querida. E curta a sua noite. Eu ia assim mesmo. Mas mesmo assim, vem, que o... Já deve ser ele. Vai, antes que a mamilice perceba. Tá, mas não conta nada pra amanhã, não, tá? Não conto, querida. Promete. Prometo. Você não sabe que eu te amo. Valeu, boninho. Aquele meu chefe vive inventando coisa só pra dificultar meu trabalho. Vocês acreditam nisso? Falei em pensar que eu vou ter que chegar em casa e ainda aguentar e resolver os probleminhas dos meus filhos de qualquer jeito. Não aguento mais mesmo. Ainda mais quando tem um homem dentro de casa. Assim, pra ajudar, né? É bem pior a situação. Ai, gente, entrei tão estressada que até esqueci de me apresentar, né? Bem, meu nome é Carola Martins. Vocês podem me chamar de Carola. Bem, bem, bem. Já tá na hora. Acho que meus filhos estão me esperando pro juntar, né? Bem, vou lá. E vocês torçam por mim, por favor, porque eu espero que o meu dia hoje seja bem mais tranquilo dentro daquela casa. Não aguenta o mar. Eu posso saber onde a senhora ainda vai estar na noite toda arrumada desse jeito, menina? Ah, eu vou. Eu vou comprar absorvente, maninha. Ah, é essa hora? Você acha que eu sou burra, garota? Sim, maninha. Eu vou dizer... Não, maninha. Afi. A absorvente é uma alfa. Ela vai pra balada com o Gustavo. Mas, mas... Você disse que não ia dizer nada? Ah, que raiva! E Gustavo? Aquele, mãe, que engravidou. A menina dos 602. É, mãe. Eu tentei avisar, mas a senhora sabe como ela é. Que feio, maninha. Isso que teu irmão tá dizendo é verdade, filha? É, mãe. Que idiota do meu irmão está dizendo. É verdade sim. Mas, despeça, mãe, por favor. Nem pensar nunca, jamais, querida. Não deixa, mãe, não deixa. Ô, maninha. Você é muito nova que tá saindo pra essas festas da noite, menina. E ainda mais com ele, que eu nem conheço. Tô conhecendo sim pela bela forma de safado que ele tem, não é? É, mas ele merece um voto de confiança. Afinal de contas, somos só amigos e nada mais. Despeça, Carol. Não quero interromper, tá? Tô entrando. Ah, eu estou. Oi, guarda aqui, entra. Fica com o caso. Deixa eu só dar o periodismo final que dessa história, tá bom? Vai. Olha, eu deixo. Mas olha só, juízo, hein? E liga pra mim quando tiver voltando. Tá bom, mãe. Prometo que volto ontem das duas da manhã, tá bom? Tá, vai logo. Suma daqui antes que eu vou dizer. Vai logo. Ai, valeu, maninha. Te amo. Ah, cuidado com quem anda pelo lado, hein, maninha. Como assim, filha? Ah, pode deixar. Nem se preocupe. Como assim? A senhora deixou essa pirraia sair sem nenhum problema. Deixei sim. E daí, filho? O problema, mãe, é que a senhora nunca me deixou sair com o meu. Com o minha. Com o meu. Com o meu com o quê, menino? Com o minha amiga, mãe. A senhora nunca me deixou sair com o minha amiga. Mas se ela deixou ir pra qualquer lugar, eu não entendo isso, mãe. Por quê? Por quê? Porque ela tem juízo e você não. É todo cheio de coisas. Fique nervoso. Ainda mais sem seu tique dessa mão do inferno. Por isso, filho. Ai, pra concretar, anda com esse seu cabelo extravagante aí. Ai, meu filho, isso me causou uma vergonha. Que vergonha do que a pessoa possa chegar a pensar por aí na rua. Eu não acredito. Quer dizer, então, que ela tem juízo e eu sou cheio de frescuras. Eu não tô nem aí pro que a senhora pensa o que o povo deixa de pensar na rua. E a senhora quer saber de uma coisa, mãe? A senhora é o... Ai, meu Deus do céu. Eu não aguento mais essas situações. Oi, Eduarda, querida. Desculpa. Você chegou e eu mal falei com você. Esses dois vivem brigando aqui e eu sempre tenho que aguentar e resolver tudo de qualquer jeito. Que é isso? Sem problema, Carola. Nem se preocupa, tá? Mas e aí, tudo bem? Vamos sentar? Vamos. Eu também. E vocês? É, estamos bem também. Apesar dessas briguinhas, temos todos os dias. Minha filha praticamente quer sair toda noite pra festa. E meu filho chega em casa com os probleminhas dele e ainda fica criando confusão com o irmão. Você acredita nisso? É complicado mesmo, viu? Não sei como é que você aguenta, porque eu já teria feito alguma coisa bem pior. É, mas aguento. E quer saber de uma coisa? Eu não tô mais nem ligando. Eles que se resolvam. Vão pra festa. Façam o que quiser. Sinta, Victor. O importante é que cheguem vivos, né? Carola, desculpa, mas eu acho essas filhos tão idiotas. Não sabe nem se divertir, sabe nem se divertir, sabe nem se divertir, sabe nem se divertir. Apenas sabe nem se divertir, sabe nem se divertir. Essa outra is aí, é toda mimada, fresquinha. Ah, e ela gosta mais de você por causa do conforto que você dá pra ela. E esse aí, o Bordoqui. Victor Bordoqui. Não sabe ficar quieta, todo nevocinho, com essas esquisitas dele, fora que... Vem cá, vem cá. Não sei se você já viu. Nós temos um jeitinho de gay, com essas histórias de comer ou comia, comer ou pra não. Mas, Eduarda, eu não tô se reconhecendo. Não fale assim dos meus filhos. Tudo bem que eles têm nossos problemas e que se resolvam. Mas é normal, como toda família tem problemas, não é? Por que não tá me reconhecendo, Carol? Eu só tô falando o que eu acho e o que eu vejo. Não tenho culpa se você não consegue enxergar o que tá diante dos seus próprios olhos. Toda família tem problemas assim, mas a Sassô tem até demais, né? Olha aqui, Eduarda. Que amigrença que você é, hein? Vem até a minha casa pra ficar falando mal dos meus filhos, da minha família. Deixa que da minha vida e dos meus problemas cuido, eu. Vai embora. Agora, Eduarda. Vai, pê as suas coisas e sai fora daqui. Carol, Carol, eu não quero mais o que fazer do que estar aqui me esneçando com você. Era só o que me faltava mesmo. Isso não vai ficar assim. Quem que você pensa que é pra me colocar pra fora assim, hein? Ai, eu sei que depois de tudo que eu disse, você vai querer fazer alguma coisa contra mim. Ah, vai sim. Você veio com sua amizadinha falsa, fingindo que você é a boa moça, a boa amiga, mas é o seu que você queria de mim. Então veio por puro interesse, mas você não sabe do que eu sou capaz. Agora você vai ver quem é a boa moça de verdade, cara. De que que você tá falando, Eduarda? O que é que você tá pensando em fazer, hein? Ah, Carol, você não sabe como é que você dá nojo de vocês, desses seus filhos, dessa família ridícula que você tem. Tanta raiva, tanto nojo, que dá vontade de destruir de um a um. Ou melhor, só você. Eu. Porque você é a pior de todas. Nunca vi tão idiota. Não, Eduarda, calma. Abaixa essa arma. Eu não te conheci desse jeito. Ah, claro que não. Vai estar conhecendo. O que é que você vai fazer? Mãe, cuidado! Nada. Eu não vou fazer nada demais. Só fazer você e tua irmãzinha sofreram um pouquinho. Não, calma, filho. Não, Eduarda, calma. Abaixa essa arma. Você não vai fazer nada. Ah, vou sim. Vai ser agora. Maninha, eu vim pegar meu barulho que eu esqueci. O que você vai fazer, sua psicopata? Ai! Ah, que bom que você voltou, pirralhinha. Só assim vai ficar mais perfeito. Com o elenco e o público inteiro assistindo. Você não vai fazer nada. Sabe por quê? O que você vai fazer pra tentar me impedir? Isso! Bora lá! Vocês são muito idiotas mesmo, hein? Um bando de loucos. E não adianta fazer nada. Eu vou matar a mães de vocês e pronto. Não! Você não vai! Você nunca teve uma mãe. Você não sabe o que é o amor de uma mãe. Não! Para! Não fala, minha mãe! Não fala! Por que não? Fala dos seus pais, do seu ponto fraco. E o seu pai, culpa que ele fez de bom. Não! Fala, garota! Não! Para! Eu já quis ir pra você parar! Para! Para! Mãe! Tua louca! O meu que vai te dar de ser a nossa mãe! Mãe! Tá vendo? Agora sintam isso aí. Sofra! Sintam o que é não ter, meus amores. Pai! Sai daqui, sua louca! Ai, eu vou mesmo. Vou deixar vocês aí, sozinhos, sozinhos. E para de chorar! E ar de vocês se forem atrás de mim, tá? Pai! Mãe! Fala comigo! Fala comigo! Volta! Tchau! Fala! Aplausos 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 Obrigado.